E a diga de Rio Preto prendeu esta semana em São Paulo parte de uma quadrilha apontada como responsável por assaltar duas agências bancárias em Rio Preto. Os crimes aconteceram no ano passado, vamos relembrar. A primeira agência a ser assaltada foi na avenida Mirassolândia, região norte da cidade. Clientes e seguranças foram rendidos e trancados no cofre do banco. Os bandidos levaram uma grande quantidade de dinheiro. Dois meses depois, uma outra agência do mesmo banco foi alvo do mesmo tipo de ação. Desta vez no Jardim Herculano, também em Rio Preto. A polícia conseguiu identificar o carro usado pelo grupo para praticar os crimes. Eram veículos com placas clonadas. Após investigação, os policiais chegaram até parte do grupo. Alguns dos assaltantes são moradores de Rio Preto e outros de Capão Redondo, em São Paulo. Até o momento, quatro pessoas foram presas e pelo menos outras seis estão foragidas.